A gente tinha o mesmo feeling, então foi incrível. Um mostrava para o outro as coisas maravilhosas que estavam vendo, foi muito bom. Aê, chegamos! Chegamos, hein? Chegamos! Você é ótimo! Aê! Que coisa linda, gente! Cavaleiríssimo! Soa sim, não parece? A Camila falou pra mim que estava ileso, podia beijar, podia fazer qualquer coisa. E agora adiante, só Deus quem sabe. Eee, cadê? É teu, Cami? É, nada não, nada não. É ele mesmo? É. Mano, fica gato, viu? Gostoso. Infelizmente foi o ex da Camila que chegou. Se o ex da Camila, ou Haddad, quiser conversar, eu estou aberto, mas não devo aceitar muita coisa. E aí cara, me conta, cheguei. Como é que está a situação aí nesse lugar? Ontem foi bom, o pau já quebrou, já teve confusão, já teve beijo na boca. Sexo? Tudo? Tudo, 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 tudo. Cara, eu cheguei e dormi, acredito que foi só beijo, mas eu não posso te prometer não. Eita, velho. Ele ficou um pouquinho preocupado, mas Camila é maravilhosa, ela está para o game. Tem ciúmes dela? Caramba, não tem ciúmes da Camilinha, nenhum. A gente tem uma relação de amizade, mas ao mesmo tempo também a gente tem uma relação aquela coisa... Carnal. Carnal, assim. Pau amigo. É, pau amigo. Caralho, é isso. Ela já separou o lado da cama para você. Então, ó... Quer dormir com ela? Óbvio, meu amor. Claro. Sem dúvida nenhuma. Já fiquei sabendo que meu lugar está guardado do lado da cama dela hoje, mas se eu vou dormir lá, só Deus sabe, irmão. Vamos chegar na casa e vamos ver qual vai ser. A nossa... E começou de férias com o ex, caribe, porra, tamo junto. Dois V que se segura. Foi isso que o Deis proporcionou, a gente se conheceu e foi ótimo. Um, dois, três e... Ai, minha Nossa Senhora. Férias com o ex, caribe. Cheguei, hein, porra, vambora. Bora, meu amor. A senhora partiu. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora.